Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Sonic Chronicles Irmandade das Sombras Então no último episódio aí juntamos todas as partes dos dispositivos do Eggman E encontramos até o Shadow E no final entramos aí na barreira que tinha em Green Hill E encontramos aí o Dr. Robotnik, pô eu fico meio confuso, um desenho diz que o Robotnik é avô do Eggman Outras dizem que o Eggman é o Robotnik, é ou já não sei mais Mas a gente encontrou o Dr. Robotnik aí, ele diz que ele tá reformado aí, ele não é mais um vilão Mas que tem alguém ativando todas as máquinas que ele fez no passado e ele tá ficando irritado com isso aí E agora ele tá dizendo que vai ajudar a gente, eu tô achando que ele vai se juntar ao grupo aí É isso aí Sonic, o grande Dr. Robotnik está reformado Ah, até parece Eggman Não tô rápido Em, ele pode tá dizendo a verdade Você não pode tá sério Eu tenho tempo pra argumentar, Em está certo, mas melhor ser bom Conte o que você sabe Eggman Por que deveríamos confiar em você? Por que não? Esses Marauders tem as emeraldas do caos Eles são muito mais ameaçadores do que... Quê? Eles são muito mais ameaçadores pra mim do que eles são pra vocês Eu sei quanto problema você estaria se eu tivesse eles nesse momento Oh, carne em piscina gloriosa que eu poderia causar Os robôs parece ter... Que... Têm sido os modelos antigos, Sonic O Eggman é orgulhoso demais pra... Se apoiar em máquinas antigas Os Marauders devem estar usando os antigos robôs dele pra nos enganar A ir atrás do Eggman ao invés Há uma coisa que eu... Nisso, meus captores eram habilidosos demais e capazes Para serem minions do Eggman Ei... Conte o que você sabe Eggman, tudo isso Eu tenho rastreado os Marauders por algum tempo Desde que eles... Esbarraram no sensor de uma das meus antigos esconderijas Tão desesperados eles estavam em usar meus velhos... Minhas bases como quartéis Que eles mesmos reprogramaram meus modelos obsoletos Pra fazer seu trabalho O... Que coragem deles é... Ao menos eles poderiam fazer... Era pedir Ah... Mas eu darei a ultima risada Tão durável que é minha maquinaria Que eu poderei vê-los como eles funcionavam Eu tenho visto as Esmeraldas do Caos com eles Mas eu vi uma... Na tela deles Nisso estava as letras 9 O que quer dizer 9... Como 9? Meio 9 né Pare de... De enrolar É bem, obviamente Isso quer dizer 9 Não... Vê... Bem... Aqui eu pensei que você poderia ter encontrado a paciência com sua... É... Ausência Eu... É... Como fala Arrumei um caminho de voo pra você e pra Ilha dos Anjos E com equipamento nada mais avançado do que um lixo enferrujado possa fazer De acordo com minhas projeções A Ilha dos Anjos está sendo puxada para a Metrópolis Onde os Esmeraldas estão fazendo a base Os Maraldas devem ter polarizado as Esmeraldas para atrair a Esmeralda Mestre Essencialmente... É... Levando a ilha direto para eles Sim, mas é claro Isso é o que eu estava dizendo também Por que eles fariam isso? Então deveríamos ir para a Metrópolis, certo? Simples Eles não tem números para derrubar o soldado Kagan parado nas ruínas místicas Então eles decidiram trazer a ilha para a Metrópolis É brilhante, não é? Precisamente o que eu teria feito Então nós deveríamos ir para a Metrópolis Mas a Metrópolis está quase impossível para chegar Mesmo quando não está completamente arruinado Ah, mas é claro Eu antecipei isso Eu tenho um plano para entrar na cidade Como você escapou da última batalha, Eggman? Por que é difícil entrar na Metrópolis? Oh, glorioso conta Eu quase não consegui Mas minha brilhância calculável Eu tive antecipado minha própria derrota Eu consegui chamar um robô de suporte de vida Do qual eu desenhei para esse propósito do meu lado O robô me salvou dos destroços e me puxou para a segurança e cuidou de mim Ah, isso parece bem conveniente Desde então eu trabalhei nessas defesas e máquinas com meros lixos E o meu valioso gênio Somente uma da minha inteligência poderia construir máquinas do nada Ah, como rápido você esqueceu Metrópolis era a fortaleza mais fortificada Com lasers, torres de lasers, robôs mortais e armadilhas ácidas Ah, era bela Muito disso foi destruído depois da nossa última batalha Mas os maraudas reconstruíram Isso pode ser mais perigoso agora do que quando eu estava no comando Se você pode acreditar nisso Eu não posso, não vou trabalhar com ele Ah, pare de enrolar e nos diga o seu plano Nós devemos viajar para a zona azul e trabalhar o nosso caminho até a borda da metrópolis De lá eu posso levar você para a cidade Você pode derrubar os maraudas de dentro Um problema, o tornado não está pronto ainda Eu não acho que ela irá voar até a Blue Ridge Então trabalhemos juntos Com a minha ajuda seu pequeno aviãozinho poderá alcançar até o fim do mundo O tornado deveria estar pronto no tempo que você prepara Sonic Então vá lá fora e ative o tornado quando estiver pronto Sim, deixe o heroísmo começar Então voltamos para a base aí Eu nunca pensei que estaria trabalhando com Eggman Mais ou menos ele não estará por trás do crime dos marauders Não estou sério sobre isso, pode ser que ele tenha mudado Como poderia? É difícil acreditar Não deveríamos ir, temos muito a fazer Não falta de confiança Eggman e eu temos que trabalhar no tornado Mas não deveria demorar muito tempo Está bem trabalhar com ele? Eu acho que sim, eu não confio nele muito Mas eu tenho que admitir, ele é um cientista brilhante É melhor irmos trabalhar Apenas sai e ative o tornado quando estiver pronto A conversa com a Eggman acabou A conversa com a Eggman acabou Ah, então ela que fica para trás aqui Ah, isso mesmo Olha só O Dr. Eggman agora é um personagem Vou levar o Sonic Ah, a Rouge Hum O Knuckles ele é bem útil E o Dr. Eggman Qual que é a habilidade dele? Aparentemente ele não tem nenhuma habilidade Aparentemente ele não tem nenhuma habilidade Qual que é a habilidade dele? Aparentemente ele não tem nenhuma habilidade Ah, esse aqui tem que estar junto com o Tejo, eu prefiro comprar a habilidade dele, equipar um dos ovos nele, equipar o ovo no ovo, acho que vou equipar um de ataque, vamos ver se aqui faz ataque de água, vamos dar um ataque de água para o Dr. Eggman, também tem itens né, equipamento para a gente colocar, vamos ver se a gente pode equipar alguma coisa, ah lá está com o negócio, o Knuckles está sem nada, só Shadow, não pode equipar, é a gente não tem item que posso equipar nele, então vamos lá para perto da metrópole, acho que que está aqui, eu acho que a gente está aqui, olha o Shadow está aqui, então essa é a zona azul, você sabe uma vez você aterrorizou essa área uma vez ou duas e apenas nunca é a mesma, mas você aterroriza uma vez ou duas e nunca é a mesma. O que? Se eu soubesse que seria sem frio, eu teria usado minhas outras botas. Nós não sabemos muito sobre esse lugar, precisamos tomar cuidado. Nós aterrissamos na praça da estação, isso quer dizer que a porta dos fundos da metrópoles é ao norte. Mantenha o olho, equipe, aposto que os Marauders não estarão felizes em nos ver fechando sua base. Vamos lá. O que quer dizer, dá pra chegar aqui a pé também. Uma área nova toda aí, então a gente tem que dar uma checada. Opa! Ah, uma loja? Vamos ver a raiz, pensei em procurar efeito de cura. Ah, jornal local, com patos, bom de ler se você está preso por um tempo. Não, sei lá, vamos comprar, às vezes a gente pode precisar pra alguma coisa. Manta força, acho que eu tinha tido o negócio da vida. Melhora a sorte, velocidade. Ae, vamos comprar um equipamento aí que ele possa usar. Defesa mais dois. Aumenta a armadura. Não temos quem possa usar essa luva. Ah, esse aqui, causa medo do inimigo. Esse aqui... Não sei o que ele faz, isso. Vamos comprar um equipamento. É, ele regenera o HP. Aumenta dois ataques, dois defesas. Bem, por enquanto eu vou mudar a saúde de quem está com a gente. Não sei o que que vai fazer, mas ele está sem nada, então é melhor que nada. A Rouge e o Tails são melhores. Tails não, o Knuckles. Porque logo de início ela pode voar e ele pode escalar as coisas. O Sonic é outro, porque ele corre. O Sonic, ajude, eu percebi que quando eu saí do trabalho, na fábrica, a noite passada, esqueci de fechar, desligar a energia. Quando o... Não sei o que, ligar a energia hoje, explodirá a grade. Sinta muito, vai virar. Você parece completamente competente. Rápido, onde é a fábrica? Certo, é o norte daqui. Eu não acho que é nada que irá te atrasar. Mas eu não lembro, realmente. O ótimo é saber se está tudo bem. Bem, vamos tentar resolver o problema do Zé Roela aí. Chamos o Shadow? Não, fica no meu caminho, Sonic. Ah, você não pode mandar em mim, Shadow? Pode ser que não, mas eu posso acabar com você. Ih, ele quer o Toy. Shadow, o vorista, toma. Ele está ficando no caminho. Você é o único que pode pegar o Sonic, vai. Ih, eu vou até correr para dele. Só que o Sonic sempre foi mais forte, mais rápido que o Shadow. Acho que eu tenho que pular isso aqui, né? Oh. 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 É, conseguimos aí usar ela finalmente, né? Conte-me, por que você está aqui, Shadow, agora? Ou você tem praticado? Como você tem trabalhado para os Marauder? Não, você tem trabalhado para os Marauder? Os Marauder, por que eu trabalhei para eles? Eu estou procurando pelo E123 Omega. Mas desde que eu cheguei aqui, esses Marauders estão vindo de lugar nenhum para me parar. Eu decidi dar qualquer Marauder que eu achar uma severa batida para colocar isso aí no mínimo. Ah, parece que o único que está sendo batido aqui é você. O que aconteceu com o Omega? O Omega é um dos mais poderosos robôs do Eggman. Diferente dos outros robôs, entretanto, Omega era inteligente e odiava Eggman. O Omega estava tentando rastrear o Eggman. Eu procurei o esconderijo do Eggman pelo Omega, mas sem sorte. Eu acho que o Omega foi para a Metrópolis e foi desabilitado de algum jeito. Mas estou no caminho para achá-lo quando você me parou. Tenho certeza, a gente vai enfrentar ele reprogramado. Você, claro, não levou muito tempo para te parar. Por que você está procurando por ele? Porque um poderoso e amigável robô do Eggman é um aliado valioso. Mesmo que ele goste de você, deveria... Mesmo que aqueles como você deveriam entender. Mais do que isso, ele era meu amigo e eu não deixaria um amigo enferrujar na metrópole na mão desses Marauders. Eu quero ajudar, Azuzão. Eu odeio pensar que o Omega está lá sozinho e poder poder estar conosco, explodindo as coisas. É, Shadow, você junte a gente, pô. Ah, parece que é assim. Eu me juntarei agora. Forçando os números, certo? É, manter seus amigos perto. Exatamente. O Omega deveria estar na Metrópolis. Se eu chegar lá dentro, eu gostaria de procurar por ele. Pode ser que seria uma boa hora de salvar o jogo. Para de me lembrar, Azuzão. Eu acho que sabe o que está fazendo. Aê, então isso quer dizer que o Shadow agora faz... É, e a gente tem que levar ele. Essa aqui é obrigatória. E o Tails e o Knuckles por causa dele escalar, então. Então o Shadow agora faz parte do grupo aí. Tem que estar o amiguinho dele para aprender esse daqui. Ataque Atômico. Explosão do Caos. Lança do Caos. Caos Rift. Explosão do Caos. Vamos equipar um... Equipar um bichinho nele. Aumento batalha. Aumento HP. Eu tenho que ver se não... Se eu preciso recuperar. Ah, tá bom, beleza. Porque quando eu estava indo atrás do... Quando eu estava indo atrás do... Quando eu estava indo atrás do... Do Shadow, eu perdi vida na corrida. O que é interessante do Shadow é que ele é rápido. Ele não é rápido que nem o Sonic, mas... Não precisa andar em mim aqui. E aí, você não é autorizado aqui. Pare, não inicia a fábrica. Um dos seus trabalhadores pediu para parar você. Ah, então vai em frente e puxa o botão. Realmente quem? Ah, não. Aposto que foi o Johnson. Ele esqueceu de desligar a energia de novo, não? Eu vou dizer. Aquele homem esqueceria a cabeça se não fosse presa ao corpo. Para resaltar o transformador antes de desligar a energia. Mas é melhor você acreditar que Johnson vai ter uma conversa. Desde que não exploda tudo. É, viu? Por que é bom o grupo que exploda. Deixa eu ver. Acho que daqui não dá para entrar no lugar. Você conseguiu. Estou aliviado. Obrigado. Não perderei meu trabalho quando eu vou trabalhar. Tome mais cuidado da próxima vez. Aqui, pegue isso. Eu vou... Subordar meu chefe com isso. Mas eu realmente não preciso agora. É melhor ir para trabalhar antes que você seja despedida. Você está atrasando. Barra de velocidade. Opa, ganhamos 500 experiências para... Ganhamos 10 aí. A Rouge aumentou também. Distração, tá bom. Comprar a distração. Fizemos aí o negócio de energia. Mas é isso aí, meu povo. Esse aí vai ser, eu acho que o nosso episódio de... Sonical Chronicles. A Irmandade das Sombras. Então, o Robotnik se juntou aí ao nosso grupo. Ele e o Tails melhoraram aí o Tornado. E chegamos aí na... Acho que aqui é o Blue Rift. Não é Metropolis. Acho que é Blue Rift. A gente tem que ir para a Metropolis. Porque os Maraldas estão atraindo a... A Esmeralda Mestre. Aqui encontramos o Shadow. Corremos aí. Enfrentamos ele. E conseguimos fazer ele... E recrutar ele para o grupo. Que agora a gente precisa para poder entrar no... Entrar lá na... Na Metropolis. Fizemos a quest aí de desligar o... Então, até lá. Todos de bom. E fui.